e fala galera como é que vocês estão mais um vídeo aqui do Costa Top com a dica bacana para vocês você que tá com um problemazinho galera no seu pedal de embrenagem tá arranjando né até você já lubrificou na parte das molas aí né é de pressão que tem e e acabou não não resolvendo continua o barulho vou te mostrar o que pode ser também que é preciso tá batendo um óleo barulhozinho desse aí ó um W alguma coisa dessa natureza para evitar o barulho Ok mas você que ainda não é inscrito nesse canal já se inscreve dá aquele like para ajudar nosso trabalho ativa o sininho notificações para quando tiver vídeo novo aqui o YouTube informar que já tem vídeo novo aqui no nosso canal e agora você pode ser membro desse canal aqui e participar do grupo do WhatsApp para membros Ok então vamos lá para o vídeo aqui para estar te mostrando da onde pode estar vindo o barulho qual você ainda não encontrou aí no seu carro aí Ok então galera voltei né tá para colocar uma posição melhor para mostrar você né aqui como vocês estão vendo é o pedal da embreagem certo ele pega aqui ó então a lubrificação que eu falei tá lubrificado aqui mas não está fazendo barulho tem até um vídeo no canal explicando como é que é feito esse processo mas pode continuar o barulho por causa do cabo que pega aqui na no pedal ele fica acabando que fica arranjando com o tempo aí né de uso é ó ele aqui ó tá te mostrando com a chave de fenda ele vem de lá ao cabo tá vendo vem de lá tá pega pega aqui ó ele aqui ó esse aqui ó tá batendo em cima aí ó ele pega aqui certo pega aqui dentro pela por cá pega ele pega ele pega para esse local aqui e trava aqui dentro ele aqui ó pronto pronto olha aí tá vendo localizar melhor para vocês então galera essa área aqui ó deixa eu botar a chave de fenda aqui para mostrar melhor é chover aqui para aí então galera essa área aqui ó onde ele pega que vem lá que é do cabo da embreagem certo ele pega aqui dentro nessa nesse espaço aqui do pedal então o que é que você faz você vai pegar aí o é o produto né que tem na sua casa aí você pode pegar aqui assim galera e bater o produto ó certo bater o produto ó nessa região aí ou então pelo lado pelo lado pelo outro lado oposto certo ou por esse lado daqui ou por esse lado de cá de trás certo você pode estar batendo no produto aí que você vai apertar ó vai acabar o barulho você vai observar que eu vou é apertar o pedal aqui ó ele vai se movimentar ó tá vendo ó tá vendo ele rola um pouquinho ali ó então você vai fazer o que é se até poder você é está deixando o pedal de é de embreagem acionado certo você deixa e depois você vai pegar aqui ó o o produto e está batendo por aqui assim por aqui certo por essa região aqui assim e você bate o produto aí está mais uma dica aqui do canal coça top se tiver arranjando aí é seu pedal de embreagem galera pode ser pelo motivo desse cabo aí a qual fica fixado aí na é no pedal de embreagem aí é fazendo barulho aí você já fez a lubrificação e fica essa mola aqui de pressão não resolveu pode ser é o cabo aí né é que fica fixado aqui na no pedal fazendo barulho aí um forte abraço galera até os próximos vídeos e fui E aí 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 E aí